O que as empresas esperam de você quando elas falam, então, desse pacote office, né? Olha, preciso fazer o pacote, você precisa ter ali um pacote office. O que a empresa está esperando? Qual a expectativa dela em cima disso? Qual é a mensagem subliminar que a empresa está passando para você? A mensagem subliminar é que ela quer que você seja capaz de apresentar relatórios. Que você seja capaz de apresentar uma evolução dos projetos, uma evolução das suas atividades, uma evolução de resultado. E aí, aqui tem uma informação muito relevante para vocês que estão me assistindo agora e coloquem na cabeça de vocês. Um grande erro que a gente acaba cometendo quando a gente quer vir a líder é a gente querer apresentar para a nossa gestão, seja para o nosso gerente ou seja para um diretor, as tarefas que a gente está executando. E a gente deixa de apresentar os resultados que essas tarefas estão gerando. Toda vez que eu apresento a minha tarefa, ao invés de apresentar resultado, eu estou sendo uma pessoa técnica, eu estou sendo uma pessoa operacional. Eu não estou sendo uma pessoa executiva, eu não estou sendo uma pessoa de gestão. Então, quando a empresa fala... Fala para você que é importante se desenvolver, ou quando as pessoas falam para você que é importante ter Excel e PowerPoint, porque as empresas vão pedir isso de você, o que na verdade a empresa está querendo é um bom relatório. É um relatório estruturado. É um relatório que a empresa consiga entender o que você está fazendo. Consiga entender o resultado que você está gerando para dentro do negócio. Então, o mais importante que ficar pagando o curso de Excel para se aprofundar no Excel, virar o papa do Excel em todas as fórmulas, você precisa ter a capacidade de apresentar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, entendo ali o básico de Excel, mas a minha preocupação ali é muito mais estética. Fazer um Excel, até hoje eu faço, porque mesmo sendo empreendedora, sendo empresária, é importante para mim, mas com um olhar de gestão e não com esse olhar técnico de entender todas as ferramentas. E o que acaba acontecendo aqui? A gente acaba colocando muita energia, muito tempo, muito dinheiro para aprender todas as fórmulas e habilidades e tudo mais. E no final das contas, a empresa vai ver você como uma pessoa super técnica em Excel, vai ser uma maravilha. E ela vai mandar todo mundo que não entende Excel pedir ajuda para você. E aí você vai ter cada vez menos tempo para se dedicar à gestão, e você vai ficar cada vez mais debruçado nas ações tarefeiras, nas ações operacionais do negócio. Então, olhem aqui. Quando a empresa fala pacote office, o que ela está falando é que ela quer alguém capaz de apresentar relatório. Não importa como, ela só quer o relatório. Se você vai fazer desenhando na folha e entregar, é o que importa. Tá?